Filipenses 1, 21, o apóstolo Paulo diz que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que significa essa declaração? Ele dizia que, em qualquer perspectiva de vida, seja terrena ou após morte, Cristo é o sentido da nossa existência. Aliás, escrevendo em Colossenses 3, 11, ele diz Cristo é tudo em todos. Quando Paulo está dizendo para mim o viver é Cristo, ele está dizendo Ele é tudo. Tudo converge na pessoa de Jesus e é por causa dEle. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fica comigo e, nos próximos minutos, vamos entender o porquê dessa declaração do apóstolo. Estou hoje no Recife Antigo, perto do Marco Zero, lugar onde teve início a capital pernambucana. Estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Vimos a declaração de Paulo, porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse mesmo capítulo 1, ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Significa que o que nos aguarda depois dessa vida é muito melhor. E não que o que temos agora não seja extraordinário. Quando Cristo passa a dar sentido e significado à nossa vida, não apenas quando o conhecemos, não apenas quando reconhecemos a sua obra, quando entendemos aquilo que Ele fez por nós, mas, principalmente, quando permitimos que Ele dê significado, que Ele dirija a nossa vida, que Ele assuma o lugar de senhorio, que Ele seja tudo, como Paulo falou aos Colossenses, que Cristo é tudo em todos, isso, de fato, muda completamente a nossa vida. Bom, porque Paulo fez essa declaração, que não precisa ser exclusiva dele, pode ser a realidade da vida de cada um de nós, que também, né, chegamos ao ponto de poder, de boca cheia, fazer a mesma declaração, para mim, o viver é Cristo. Em primeiro lugar, eu acredito que o que move Paulo a falar isso é o entendimento da importância de Cristo, da sua pessoa. Em segundo lugar, eu acredito que tem a ver com o resultado prático desse entendimento, que diz respeito à renúncia, à autonegação que o cristão vai viver a partir dessa consciência. Mas, em terceiro lugar também, como isso afeta o que nós fazemos. Então, vamos começar sobre a importância de Cristo. A primeira coisa a destacar é a centralidade de Cristo nas Escrituras, O próprio Jesus, em João 5,39, diz Aminais as Escrituras, e são elas que testificam acerca de mim. Na teologia, chamamos isso de convergência bíblica. Tudo converge na pessoa de Cristo. Ele é o tema central das Escrituras, quer seja apresentado de forma explícita ou implícita na tipologia, na simbologia dos tipos bíblicos. Outra coisa é que a Bíblia fala dessa convergência que não é só doutrinária. Em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo também é apresentado como aquele que tem a primazia em tudo. Colossenses 1, de 15 a 20, diz Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, que é principados, que é potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. destaque a isso, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residiste toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele também é apresentado em Hebreus capítulo 1, como aquele que é o herdeiro de todas as coisas, aquele por meio de quem Deus fez o universo. E a Bíblia diz, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 até 11, o apóstolo Paulo vai falar de como Cristo subsistindo na forma de Deus não teve isso como algo que deveria se aprender, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e, na condição de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. A Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo o joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. Quando olhamos para a própria palavra de Deus, percebemos que é esse entendimento que leva Cristo a se tornar, de fato, o nosso bem maior. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz, o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da suplimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Em outras palavras, Ele fala de uma mudança de valores. Quando Ele está falando de ganho, quando Ele está falando de perda, apesar de usar uma terminologia que envolve valores materiais, Ele está indicando outros tipos de valores. Ele diz que quando passou a conhecer Cristo, e Cristo ganhou um lugar de tamanha importância, se tornou tão importante e valioso, as outras coisas perderam a sua importância. A premissa dessa declaração, para mim, o viver é Cristo, ela começa a partir do entendimento de quem é o Senhor e da sua importância. Em segundo lugar, quando de fato compreendemos isso e trazemos essa verdade prática para a nossa vida, isso precisa automaticamente produzir em nós a consequência de um posicionamento de renúncia e autonegação. Não podemos falar nem de evangelho, nem de cristianismo, sem levar em conta isso. Jesus diz em Lucas 14, se alguém vai construir um ator, que tem que primeiro sentar, calcular quanto custa. Se um rei vai entrar em guerra contra outro rei, precisa calcular o custo do empreendimento para ver se dar conta de ir até o fim. Porque Ele diz que se não der conta, é melhor desistir. Basicamente, o que o Senhor Jesus estava dizendo com essas ilustrações, é que quem quer ser discípulo dEle, precisa entender o quanto isso custa, precisa entender que envolve renúncia. Ele diz que se alguém não nega pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, quando o Senhor Jesus apresenta essa clara figura do lugar que Ele deve ocupar, a partir do momento que a pessoa entende a importância que Ele tem, qual é o lugar que Ele assume na sua vida, isso nos leva a entender que há coisas que deverão ser renunciadas. Não no sentido de que não possam ser parte da nossa vida, mas não podem concorrer com o lugar de importância dEle. Jesus não estava dizendo que ninguém deveria abandonar a sua família, mas que nada, nenhum valor, por mais importante que fosse, deveria concorrer com o dEle. É lógico que há coisas como a prática do pecado que deverão ser permanentemente abandonadas e eliminadas, mas o modo de vida dos discípulos precisa ser definido. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20, Paulo faz uma declaração clássica e diz, eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Ele fala de morrer para algo, no sentido sempre de viver para algo melhor, para Deus. Ele diz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando ele diz, estou crucificado com Cristo, ele não está falando de algo literal. No entanto, ele mostra um entendimento de que se Cristo morreu no seu lugar, se ele entende por que Cristo fez isso, ele decide fazer daquela morte a sua morte, em relação a qualquer outra coisa, a fim de que ele possa viver para Deus e que Cristo possa viver nele. Esse entendimento comunicado por Paulo nos revela que havia um pensamento claro, estabelecido pelo Senhor, sustentado e proclamado pelos apóstolos, onde eles eram levados a viver em função de Cristo. O impacto da cruz na forma como nós vivemos é inegável na vida de quem entende isso. Mesmo o livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 14, Paulo diz, longe de mim, esteja a gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo lá, não apenas o Senhor morreu, meu interesse pelo mundo morreu, eu também fui crucificado, e agora Cristo vive em mim. Viver em função de Cristo. Jesus não viveu em função de si mesmo ou dos outros, mas do Pai. 1 Pedro 2 diz, Mas ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. A forma de se conduzir de nosso Senhor era baseado na sua disposição de agradar o Pai. E a nossa forma de se conduzir deve também ser para honrar o nosso Senhor. Como isso afeta? Em termos práticos, aquilo que nós fazemos. Cada tarefa diária. Quando falamos de cristianismo, não estamos falando apenas de um momento devocional, não estamos falando do culto, não estamos falando de um ou outro momento da nossa vida, mas tudo aquilo que fazemos, dia após dia, deve ser norteado por essa consciência. Em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo diz, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E ele sustenta e é Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Cada tarefa do seu trabalho deveria ser feita não apenas para impressionar o patrão, não apenas para fazer média com algum superior, mas deveria ser feita para honrar a Cristo. Quando declaramos com Paulo, para mim o viver é Cristo, tudo se torna uma possibilidade de honrá-lo. O testemunho que damos, a forma como vivemos, a maneira, inclusive, como nos dispomos a servir as pessoas, porque devemos ver Cristo por trás das pessoas. E a oportunidade de servir as pessoas como uma oportunidade de servir a Cristo. Em Mateus 25, Jesus nos informa, no julgamento das nações, no final, Ele vai dizer, Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram enfermo, me visitaram preso e foram me ver. Essas pessoas surpresas vão perguntar, Quando foi que vimos o Senhor com fome? E lhe dermos de comer? Ou com sede lhe dermos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O Senhor vai responder, Em verdade lhes digo que sempre que vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Se essa é a maneira que o Senhor vai nos julgar no final, essa é a maneira como Ele olha as coisas, e a maneira como eu e você devemos olhar. Portanto, deve haver em nós disposição, não apenas de fazer tudo o que fazemos no dia a dia, ainda que não tenha cara de nada espiritual para o Senhor, ainda que a gente aproveite a oportunidade de servir as pessoas, como para Cristo. Ainda precisamos ter uma disposição muito específica de trabalhar em prol do reino de Deus, pregando o Evangelho. Paulo diz, Em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, ele dizia que especificamente tinha que testemunhar o Evangelho e comunicar a graça. Quando podemos dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo. A maneira como nos comportamos, na família, no trabalho, em qualquer lugar, vai refletir isso. A maneira como servimos às pessoas vai refletir isso. Mas o nosso interesse, pela vida espiritual, pela salvação de cada um, também deverá refletir isso. que o Senhor nos ajude a entender a importância de Cristo, levar isso para o aspecto prático e que isso possa afetar completamente a forma como eu e você vivemos. E o Senhor te abençoe.